É como disse um grande cantor, amado Batista Existem momentos na vida que lembramos até morrer Vai matar o clome, ouvindo essa música eu conheci o alguém Que o destino não me dê o direito de ter Santa, onde está você? Que nunca vem Santa, onde está você? Que nunca vem Parece até que você arranjou outro alguém Parece até que você arranjou outro alguém Eu sou um grande cantor, amado Batista Eu sou um grande cantor, amado Batista